Eu trabalho como auxiliar de limpeza no quartel da Polícia Militar. Minha primeira experiência de trabalho, mas pretendo crescer ao desempenho de qualquer empresa que eu entrar. Eu sou uma pessoa legal, esforçada, sou bem simpática e acho que vocês vão gostar. Muito bom para mim, espero poder participar e ganhar e daqui tenho um grande objetivo, procurar me especializar em outras áreas de serviço até eu conquistar meu objetivo. Simpatia, sou uma pessoa muito extrovertida, alegre e simpática. Eu sou bastante vaidosa, mas hoje eles tiveram um pouco mais de atenção e cuidado e são legais e me trataram super bem.